Em mais um capítulo da novela, Gênesis da Treta, Harry e Meghan não foram chamados para o tradicional retiro de férias da rainha, né? Aliás, dizem até que esse retiro aí vai virar uma espécie de QG para discutirem o que fazer quando o livro do Harry sair. Livro esse que ainda segue também sem data prevista para lançamento, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, arroba de tretas, show custa nada e é de graça. Mais uma vez, nossa dupla favorita, Timão e Pumba, Meghan e Harry, marcando ponto por aí no canal, protagonizando também mais uma treta com a queridíssima rainha, né? Depois de tudo o que vem rolando desde que o princesudo do Harry anunciou a sua saída, junto de sua magnânima esposa também da monarquia britânica, a relação familiar com o resto da realiza ficou ainda mais complicada, como inclusive está todo mundo meio que cansado de saber, né? Isso aqui é a coisa que a gente mais comenta. Às vezes eu tenho até que ficar repetindo, assim, eu me sinto meio prolixo, né? Ficar repetindo, repetindo, repetindo. Mas é porque sempre está chegando gente nova, né? Então às vezes tem que explicar a mesma coisa várias vezes. A próxima grande bomba que está por vir, inclusive, será o livro de memórias do Príncipe Harry. Aliás, estou lendo o livro de Tom Bauer. Sim, senhora, e minha cara está onde? No chão com as coisas que ele escreveu, né? Então, passado.com.br. Há pouco tempo, inclusive, a gente fez um vídeo aqui falando sobre o adiamento da data de lançamento da biografia do Harry. Na época desse vídeo, eu até comentei que talvez tivesse alguma coisa a ver com a dificuldade, né? Que ele e a Meghan têm de produzir coisas. Mas agora, lendo o livro do Tom Bauer, eu já não sei, né? Tenho pra mim que essa espera aí foi meio que, meio que não, totalmente calculada. Também não acho que eles vão adiar por muito tempo, né? O livro. Até porque todo ano alguém escreve alguma coisa sobre eles, né? Então, por exemplo, entre o segundo semestre do ano passado e o primeiro desse ano, né? 2022, já foram três livros importantes que relatam os problemas, né? De convivência entre os príncipes William e Harry, principalmente. Não sabemos também o que vai estar dentro desse livro, né? Do Harry, mas pra limpar a própria barra, eu não tenho dúvidas de que vem coisa pesada por aí. E os principais alvos, né? Como a gente já comentou aqui várias vezes também, obviamente que são Carluxo e Camilla. O mundo já espera grandes revelações, surpresas e fofocas. Dito isso, já ficamos sabendo também que Harry e Meghan não foram convidados pro tradicional retiro, né? De férias da Rainha Elizabeth, onde ela costuma receber um grupo exclusivo, né? De familiares e amigos. O que dessa vez também não contará com Harry e Meghan, e não por decisão deles, como vem acontecendo nos últimos anos. Dessa vez por decisão da própria Rainha. Segundo o Page Six, Harry e Meghan não foram convidados pra esse tradicional... É esse, não, é essa, né? Esse tradicional viagem com a Rainha, por conta desse novo livro aí do Harry, que ameaça a monarquia e seus familiares também. Agora, o The Sun chegou a desmentir essa informação, alegando que os funcionários, né, da Realize esperavam sim, por uma lista completa, né? Que os nomes foram meio que esquecidos, e essa lista completa tinha, né? Harry e Meghan, e os filhos também. Só que assim, o próprio site depois foi lá se corrigir e afirmou que o casal não vai mesmo passar as férias com a Rainha, porque... Pessoas não gratas. Aliás, nessa reuniãozinha aí, desse Petit Comité, também deve acontecer uma outra reunião pra decidir como eles vão se defender do próximo ataque de Krupira e Princesa Pinóquio. Pra quem não acompanhou todos os vídeos que a gente já fez, né, sobre esse livro aí do Harry, que já fiz vários, eu cheguei a comentar também que ele pode ser a nova galinha dos ovos de ouro, né, dos dois. Tanto a Netflix quanto o Spotify, eles seguem bolados e com projetos inacabados desde 2019. A gente precisa lembrar também, né, mais uma vez, que escrever um livro não é simplesmente uma redação, né, entregar qualquer coisa, assim. É pra você passar por uma editoração, né, uma diagramação, tem todo um rolê aí envolvendo. Todo mundo tem consciência também de que esse livro aí não vai ser escrito pelo Harry, né? Óbvio, eles devem contratar um escritor fantasma, que é uma coisa muito comum, né, eles chamam de Ghost Rider. Eu chamo outras pessoas pra escreverem lá pra você. Não é uma prática incomum também, tá? Assim, a grande maioria das celebridades contratam os escritores fantasmas, até porque escrever um livro toma muito tempo. E nem toda celebridade tem esse tempo, né, e nem o talento também. Mas eu quero saber a sua opinião. Como será que Betinha vai se defender desse bombardeio que está por vir? E Timon e Punga também, né? Será que podem falar sobre a família? O que que tem pra falar que ainda não foi dito? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de saber, né? Deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos. Assim que eles são postados, um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí